Olá gente, estamos aqui na região do Javi, que é município de Arataca, com a máquina de São José, junto com o secretário de Ivanildo, também os produtores aqui da região, aqui, que faz parte dessa região, onde estamos fazendo a estrada, já vi na diuna, do quilômetro 20 até São José, estamos aqui na região do Javi, na Família Unida, onde vamos descer em direção a BR-101 pela Família Unida e a pancada alta. É isso aí, uma máquina dessa gasta muito, como também para trazer alimentação para o pessoal, porque tem um gasto muito grande de combustível, mas você vê a denúncia que sai da oposição na Câmara sobre o gasto de combustível. Mas é isso aí, vamos atender nosso povo, é São José fazendo mato pelas que mais precisam e enquanto os clãs estão a ladrar, é porque a caravana vai passar. Um abraço a todos e vamos pedir a Deus que o tempo segurei, que é para fazer a região todinha e deixar nosso povo andando mais confortável com os seus caras. Um abraço. Música Rapaz, nós estávamos com uma situação tão difícil, que eu comprei uma moto nova, tem uns três meses, a moto já está batendo, já desvagaçou tudo já, e tanto valeu estar sendo a estrada, e aí hoje com essa estrada aí, que para a gente é uma maravilha, o Guimarã é uma benção. Pelo serviço que o Jová está fazendo aqui para a gente, porque nunca foi feito e no mandato dele, a gente está tendo a estrada beneficiada. Praticamente lá onde a gente mora, que essa estrada, foi passada uma marca quando meu patrão consertou, e hoje ele prometeu que vai fazer lá para a gente. Agradeço a ele e todos aqui da região. Agradeço a ele e todos aqui da região. Música